Rapaziada, nesse vídeo vamos falar de United, Amarabate, Baia e Palinha, esses dois assuntos Só lembrar, ó, seja membro, falta apenas um pra gente bater a meta do mês de agosto Tem a opção aí pelo YouTube Seja Membro e a opção via Pix aí na descrição, belezinha? Dá acesso ao grupo do Telegram, a faixa de Gaza do debate esportivo da internet, belezinha? Falta apenas um, Seja Membro, quem vai ser o cara que vai fazer o BC bater a meta de agosto? Tamo junto, fica com o vídeo Salve, salve, rapaziada, o mercado não para, o mercado não para de rugir Vamos falar de Manchester United, Amarabate Viu como o BC não é lunático Vamos falar também de Baia e Palinha O Baia, cara, gostei, tá aí, ó Eu fui o cara que critiquei o Baia, negócio lá do Kenyan 70 milhões de euros mais os bônus Mas o Baia chegou com o número certo, gostei, Baia Viu, eu critico quando eu criticar e elogio quando eu tenho que elogiar O BC é coerente E falar em proposta de Inkeri Um recado pro senhor Lucas O United fez uma proposta de empréstimo Até que o Fabrício, quando eu falo, não foi realmente uma proposta Foi um negócio que os intermediários propuseram, sabe? Um empréstimo pagando 2 milhões de euros Meme do meme Meme do meme Mas enfim Vamos lá, vamos começar com Amarabate Surgiu aí do The Athletic e tal Que o United fez uma proposta de empréstimo De pagando 2 milhões de euros Proposta de Inkeri Vamos lá Proposta verbal Olha os caras vêm aí A Fiorentina quer uma garantia Observa comigo Confira comigo no replay Colocar uma obrigação de compra Lembra quando eu fiz lá atrás Nesse vídeo aqui, ó A solução do United Para contratar o Hoyland Lembra? Foi justamente isso Por causa do fair play financeiro Colocar uma obrigação de compra É Entendeu? Tá todo mundo fazendo O Newcastle fez E tá todo mundo fazendo Por que o United pode fazer? Mas não Entendeu? Mas vamos ver Depende, obviamente, do Pix, né? O United tá esperando pro Van de Beek vazar Aí falou Genoa, Lorient Tudo era fake Aí que o United pode melhorar a proposta Outra coisa que pode fazer, gente Outra coisa, por exemplo Que o United pode fazer é Empréstimo com obrigação de compra Aí, digamos que Dá 3 milhões de euros É pela taxa de empréstimo Aí uma obrigação de compra De 17 Ou de 22 E fecha o pacote de 25 Entendeu? Eu só acho que qualquer coisa Acima de 25 30 milhões de euros É caro demais Pela idade Pela parte contratual do Amarabate Até 25 milhões de euros Beleza Passou disso Já acho que fica caro demais Entendeu? Mas se for pra pagar 25, 30 Cara, dá uma cartada pelo Roy Mas a obrigação de compra Pode ser crucial Pra fazer o acordo acontecer O Amarabate é o Alvo top É o nosso Ficha 1 Caraca, mano O cara vai vir O cara vai vir Identificado Porque ele realmente Tá esperando pelo United Um tempão É rapaziada É rapaziada Vamos ver como é que o United vai agir Tem a situação do Cucurela também Eu acho que eles querem fechar Primeiro o Cucurela Rifar o Van de Beek Ou seja Vão ser dois dias Vão ser dois dias Bem intensos Isso aí pro United Cara Bem intenso Eu não sei se vai zicar Mas eu já gravei o vídeo do Cucurela contratado Se zicar Zicou Aí vai vir o tagrafico Mas o vídeo do Cucurela já tá gravado Belezinha? Vamos ver o que é que o United vai fazer Baia e Palinha Palmas pro Baia Por que BC? Palmas pro Baia Vamos lá Palinha Ele quer ir para o Baia Normal Tinha falado no vídeo de manhã Que obviamente Entre Baia e jogador Não vai ser problema Obviamente o Palinha Quer esse desafio Ir pro Baia Jogar a Champions League Jogar a Bundesliga Brigar por taças É melhor do que ficar correndo Feito doido Meio de tabela da Premier League Ó Contrato não vai ser um problema Porque o jogador de 28 anos Ó 28 anos Está esperando um acordo Entre os clubes agora Silva quer manter ele O Marco Silva Que foi o cara que pediu ele É Mas Entende que o Palinha não é Tipo assim Não é Tipo assim Tá vendo né Se o preço for bom Ele está pronto para o próximo passo Aqui fala o build ó Palinha quer ir para o Baia Tuxa é um grande fã do jogador Todos nós somos né Ó Mas o preço Ainda é muito alto O Baia Está disposto de pagar No máximo 60 milhões de euros Muito do Baia Não querer investir No lateral direito Barra zagueiro Para substituir o pavá É porque eles querem pegar Esse dinheiro E investir num número 6 top O Thomas Tuchel O Fulham Quer pelo menos 80 milhões de euros Pegado velho Muito pegado Possível solução Colocar modelos de bônus É isso velho Ó Eu critico quando tenho que criticar E elogio quando tenho que elogiar Até comentei ó Se o Baia Vem com essa putaria É a palavra putaria É vamos botar aqui 40 e mais uns bônus Amigo Até brinquei né Vai tomar um não De tamanho De tamanho de Munique 60 milhões de euros É o mínimo Ah pacote Não sei Mas eu sempre comentei 60 milhões de euros É o mínimo É difícil pra mim Entrar na minha cabeça Que Que o Fulham Vai liberar o Palinha Abaixo de 60 milhões de euros Né Que é 50 milhões de libras Ali Pela idade dele Pelo jogador ser muito Unidimensional Fulham que é pelo menos 80 Talvez o Baia E Porque final de janela Ah vamos resolver logo isso De 60 mais 10 60 mais 5 Mais 10 Com 5 muito difícil Com 5 muito fácil Talvez aí seja O meio termo Mas eu sempre comentei Que abaixo de 60 milhões de euros Mano Pra mim é É impensável Esse tipo de acordo acontecer O Baia faz certo O Baia vai pra cima De um cara Outra coisa Tava até comentando lá No grupo dos membros É Caraca o Baia gosta De uma confusão hein Pelo amor de Deus Primeiro negociar Com o Daniel Levy Agora com o Tony Khan Tony Khan É duro na queda Rapaziada Se realmente o Baia Não chegar com Picks de Muniques O Picks de Muniques Calibrado É pegado O Tony Khan Ele é um negociador Ferrenho Pra quem não lembra O Picks Saudita Chegou pelo Mitrovic 35 40 Não Enquanto o Tony Khan Não puxou 50 pra mais Ele não liberou O Mitrovic Então Realmente É um bom negociador O Tony Khan Conhecido aí Ele é dono de um evento De Wesley E tudo mais Mas é isso aí O Baia vai pra cima Do Palinha John Palinha Agora como é que eu vou chamar ele Em alemão É Felipe Palinha É Jamal Palinha É É Joshua Palinha Joshua Palinha Pronto Vou chamar ele assim